Muito bem, eu sou o Lucas! E hoje é um dos desafios mais malucos aqui do canal! Basicamente, a gente tem aqui vários desafios pra fazer usando mãos de boneca! Olha isso, cara! E o pior é que a gente tá com essas mãozinhas pequenas e o meu rosto já tá coçando! Olha isso, tá coçando muito aqui! Será que dá pra tirar uma lequinha? Será que dá pra imitar a foca? Cara, essa brincadeira é uma das coisas mais legais do mundo! Tem vários desafios aqui pra gente fazer! Aqui, Rony! Olha como é que eu sou bom, Rony! Os desafios são bem difíceis! Tipo, abrir um pote de Nutella, a gente tem que pegar daqui de dentro... Isso é impossível! É, agora imagina abrir uma latinha de Coca-Cola! Aí vai ser mais difícil ainda, cara! Não sei se vai dar certo, mas vamos ver! Todos os desafios estão aqui pra gente fazer! Deixa eu tentar beber um pouco de desafio! Gente, o que que tá acontecendo? A gente precisa guardar aqui, ó! Vai, isso! Ih, eita! Tá tudo babado agora, né? Pronto! Eita! Não vai dar certo, Rony! Esse foi um vídeo que a gente mais parou pra rir, bicho! Literalmente, a gente vai virar uma boneca! Tá muito engraçado! Vamos saber na pele como é que as bonecas vivem, não é? Não é que a Barbie consegue manipular aqueles brinquedinhos dela! Eu não sei, cara! Mas eu gostei de ter a mão pequena! Tu gostou? É engraçado, cara! É bom pra coçar! Pra coçar é uma maravilha! Adorei fazer isso! Ai, sabe o que que eu quero ver? Ajeitar o óculos! Você segurando uma xícara do Felipe! Vai quebrar! Vai dar ruim! Vai dar ruim! Vai dar azedo! Faz isso não! Mas olha só que legal! Vamos todo mundo cantar parabéns! Parabéns pra você! Nessa da... Hey! Querida! Muitas felicidades! Muitos anos! Hey! 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 Para as foquinhas é tudo ou nada! Tudo! Hey! Olha a Ola! Hey! Hey! Vem! Vem, Ola! Hey! Cara, vamos lá! Vamos começar o desafio! Opa! Aperta de mão o secreto! Vamos lá! Um, dois, três! Ah, olha! Rony, será que eu consigo pegar? Não sei! Deixa eu segurar aqui! A mãozinha dele segurando! Ih, vou conseguir, hein! Pera aí! Eu tenho que fazer força com essa daqui! Prendeu aqui! Rony! Puxa pra baixo que meu irmão tá preso aqui! Consegui! Eta! Acho que já começamos ruim, Rony! Já deu errado aqui! Prendi o dedinho! Prendi o dedinho! Prendi aqui também! Vou segurar aqui pra não quebrar! A gente já tá sofrendo pra pegar um desafio! Agora imagina! Peguei, peguei, peguei! Segura! Oh, oh, oh! Pegamos, Rony! Aqui! Peguei um! Boa! Peguei um desafio pra gente... Meu Deus! Quase que eu quebrei o potinho! Abri o papel com a mãozinha! Puxei! Tá difícil, cara! Meu Deus! Como é que as bonecas vivem? Me explica! Eu seguro aqui e tu puxa! Vai! Vai! Garçom! É logo o primeiro! Já começa quebrando as coisas! Basicamente esse desafio aqui é tentar ser um garçom com umas mãos de boneca! Só que os copos é claro que são de vidro de verdade, né, Rony? Meu Deus! Pegou a taça! Rony! Comer! Comer! Ai! Que medo! Meu Deus! Meu Deus! Ô, Lucas, deixa eu começar a deixar os outros desafios! Tira daí! Rony, você vai deixar cair, Rony! Uh! Meu Deus! Deixa eu tentar pegar! Olha aí! Esse eu peguei! É campeão! Primeiro lugar! Meu Deus do céu! Vai, Rony! Traz a bandeja, Rony! Vem! Traz aqui! Sabe que se quebrar, aí vai dar ruim! Ô, consegui! Boa! Tamo craque! Barbie! Pra que Barbie se tem um Lucas boneco? Isso... Ô, Lucas Neko! Tá aqui! Tamo bem pra ser garçom, hein! Traz a bandeja, Rony! Meu Deus! Pera aí que eu tenho que levantar a taça! Pera aí! Calma! Eita lá! Tá pensando o quê? Aqui, ó! Aqui tem habilidade! Hã! Habilidade! Hã! 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 Rony! Pelo amor de Deus, Rony! Vai, Rony! Pega a bandeja, Rony! Tá ruim! Tá difícil? Tá ruim! Pega! Pega a bandeja! Ai! 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 Meu Deus! Que medo! Eu vou tentar te ajudar! Ah! Vai! Já botei um copo aqui! Três copos pra cada, né? Ô! Calma! Gira! Foi! Bom! Vamos começar a ser garçom com as mãozinhas de boneca! Olha que desafio doido, cara! É uma das brincadeiras mais legais aqui do canal! Tô amando gravar esse vídeo! Vamos ser bonecas por um dia! Vamo lá! Rony, vai dar ruim, tá? Só isso que eu te falo! Não vai descer! Lucas, Lucas! Ele tem que te servir! Senta ali! Ele tem que pegar a bandeja, sair e voltar! Você que vai ser o garçom? Eu que vou ser o garçom? Por enquanto sim! Começa aí você! Vai! Me serve, Rony! Vou deixar as minhas aqui! Vem cá! Qual o desafio? Tem que levantar e colocar de novo! Isso! E deixar ele pegar o copo! Vai! Pera, pera, pera que eu tô com medo! Se você tá gostando dessa brincadeira que a gente inventou aqui, eu quero muito que você se inscreva no canal agora! Se você é novo aqui, se inscreve! Porque os maiores desafios você só encontra aqui no canal do Lucas! Então se inscreve! Quem tá pedindo não sou eu não! São as mãozinhas pequenininhas aqui, ó! Se inscreve aqui embaixo no canal! Êêêêê! Vai, Rony! Me serve! É agora, hein! Meu Deus! Vamos ser garçom com duas mãozinhas de boneca! Meu Deus! Ai! Pera aí, encaixei aqui! Encaixei aqui! Ai! Não dá! Meu Deus! Eu vou tentar te ajudar, Rony! Vai assim! Vamos lá! Vamos de quatro mãozinhas! Um, dois, três e... Vai cair! Ou! Ou! Levantamos! Levantamos! Ela tá levantada! Ai, Rony! Caramba! Calma! Vamos botar ele bem... Eu acho que a gente vai ter que ser um garçom duplo, hein! É! Vai ter que ser! Então tem que botar todas! Você tá querendo quebrar taça aqui hoje, né? Não! Tem que ser duplo! Tem que botar todas! Uma! Bota aqui que eu vou ajeitando aqui! Lucas, vai cair! Dois! Vai não! Vai sim! Agora esse copo aqui, ó! Olha a habilidade da pessoa! Quer que eu beba aqui, ó! Dá pra beber aqui, ó! Que isso, hein! Depois eu ensino! Depois eu ensino como é que faz! Tá preparado, Rony? Tô! E aí, o que a gente vai ter que fazer? Tem que pegar a mãozinha, botar pra cá e trazer de volta! Um, duas, três... Bota a mãozinha assim, ó! Ela tá, Rony! Ela já tá, Rony! Cara, é o novo recorde de levantamento de taça! Não é não! A gente vai bater aqui o novo recorde mundial de levantamento de taça com mãozinhas de boneca, tá, gente? Só isso que eu digo pra vocês! Vamos, Rony! Tem que ser mais rápido! Esse garçom tá demorando muito! Eu tô com sede! É verdade! A gente vai ser demitido, Rony! Encaixa a mãozinha! Encaixei! Ai, meu Deus! Tá aqui! Calma, calma, calma! Tá escorregando, Rony! Para, Rony! Rony! Para de tentar mexer o negócio, pelo amor de Deus, cara! Vamos fazer o negócio acontecer, mano! A gente engançou o povo! Vambora! Vambora! Agora vai! Encaixei aqui! No já! 1, 2, 3 e já! Ai! Saiu! 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 Desce! Desce, Rony! Desce! Rony, desce! Ai, acho que eu fiz... Ai, caiu mais um! Meu Deus, olha o chão, Lucas! Eu acho que a gente vai ser demitido do restaurante, Rony! Restaurante? Neto, Rony! Eu acho que a gente vai ser demitido! A gente não deu para ser garçom, não, Rony! Pera aí, pera aí! Consegui salvar! Tem duas aqui, ó! Consegui salvar esse copo! Quase que vai! Salvei esse copo! Talvez essa tá... Você não podia ter pego assim! Tinha que pegar ela desse jeito! Ai! Pelo menos a gente salvou um copinho, né? Ah, tá bem? Não! 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 Tem um copo ainda! Então bota pra cá! Pronto! A gente ainda vai conseguir servir o Luiz! O copo tá salvo, gente! Conseguimos salvar o copo! Ó, o copo é fácil de servir, ó! Vamos levantar! Ó! Não é o recorde mundial, mas pegamos um! Vai, desce, Rony! Êêêê! Agora vamos servir! Vamos servir o Luiz agora! Vai, Luiz! Você quer? Rony... É melhor... Aqui, ó! Pronto! Quer que eu te sirva, Luiz? Vou te servir! Conseguimos! Quem pedir um copo de água especial, toma, Luiz! Tá, tô aqui! Meu Deus, que sufoco! E aqui, ó! Salvei outra! Cara... Só falta a parte de cima, né? Cara, eu não sei! Como é que a Barbie consegue ser Barbie, cara? Como que ela consegue beber água? Me explica! Porque isso aqui é impossível! Vamos pro próximo desafio! A gente foi demitido do restaurante, mas a gente tem outros desafios pra fazer aqui! Traz a caixinha, Luiz! Gente! Chegamos a comprovação de que é impossível você ser garçom com mãos de boneca! O resultado é a sua demissão do restaurante! E o prejuízo danado do povo! E o prejuízo porque quebrou tudo! Se você tá assistindo esse vídeo, você não pode brincar com vidro, tá bom? Se quiser fazer essas brincadeiras, façam com outras coisas ou com copo de plástico! Porque a gente fez com vidro e se arrependeu, né? Eu juro que eu achei que ia dar, Rony, pra servir! Eu também achei! Aqui, eu peguei tão fácil as coisas, tá vendo aqui? Que eu achei que a gente ia conseguir! É, mas ela escorregou aqui na beirinha, ó! Escorrega muito aqui, ó! Pega por aqui! Só que ela desequilibra! É difícil! Então se você for fazer, faz com copo de plástico, pra não dar ruim igual deu aqui! Beleza? Aí, desafio de última hora pra vocês! O Rony tem que tirar e colocar o óculos, e o Lucas tirar e colocar o boné! Será que dá? Deixa eu tentar tirar o teu óculos! Vai! Isso é mole pra mim, ó! Que isso, hein? Tá vendo? Sou ou não sou uma completa Barbie? Eu não sei! Tô vendo? Vou botar agora! Agora que vai dar ruim, hein? Olha, eu não tô a fim de quebrar mais uma coisa aqui, não! Toma, Rony, seu óculos! Mas como é que eu vou botar? Ai, meu Deus do céu! Luiz, ajuda a gente! Pra que cuidar dessa ideia? Pera aí! Vai tentar, vai tentar! Ih, usou a mão! Usou a boca! Tá usando a boca! Tá usando de artifício ilícito! Vai! Aeeeeee! Agora o boné! O boné é muito fácil aqui, ó! Tirei o boné e botei o boné! Uou! É esse aí! É o Debe! É o Debe com a mão da Barbie! Meu Deus! Vamos, Rony! Próximo desafio! O que que tá acontecendo nesse vídeo, gente? É uma brincadeira muito doida isso, cara! Caralho! Ó, já caiu dois aqui! Mas eu acho que é a brincadeira mais divertida de todas! O que a gente tem que fazer agora é... Cara, eu tô rindo demais nesse vídeo! Celular! Tem que mexer no celular! Eu não quero, não! Tem que mexer no teu, né? Não é no meu! O único problema... Aaaaaah! 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 O único problema é que o meu é o iPhone 8, Rony! Eu não vou mexer no meu iPhone 8 não, Luiz! Esquece o celular! Porque a gente já viu o que aconteceu com o vidro! Deu muito ruim com o vidro! Eu não tô afeito de quebrar o iPhone 8 não, gente! Eu tô até com falta de ar! Caraca, quase! Olha isso, ele tava virado ao contrário! Ué, mas o Peter Pan não voa? Meu Deus! Mas o celular não, o celular é pesado! Hum, bebê Coca-Cola! Putz! Tem que abrir a latinha e beber! Agora é o momento que a gente se caga todo! Pega as latinhas lá, Luiz! Muito bem, gente! Tamo aqui com a latinha de Coca-Cola! Ela é pequenininha, bonitinha, do tamanho da mão! Peraí! Peraí, peraí! De lado! Meu Deus! Que negócio difícil! Peguei, Rony! Peguei! Tira essa bandeja daí! Vai, Rony! Ai, meu Deus! A gente tem que conseguir abrir, Rony! Sabe qual o problema? É que pra gente botar ela aqui, a gente sacudiu tanto que quando a gente abrir isso daqui a gente já sabe o que vai acontecer, né? Eu acho que a gente não vai conseguir nem abrir! Imagina pra ver o que vai acontecer! Vamos ver quem vai abrir primeiro, hein? Vamos ver quem abre primeiro isso! Só com as mãozinhas! Eita! Tô quase! Calma! Meu Deus, o Rony vai abrir! Isso! Ih! Abriu! Abriu, Rony! Mais ou menos! Calma aí! Pega a mãozinha assim, ó! De gancho! Calma, vou conseguir! Ah! A minha tá girando! É que o Rony vai abrir! É lá o dedinho! O Rony vai abrir! Não! Volta! Volta! Cara, é muito difícil! Calma! Calma! Abriu! Vou conseguir! Vai, vai, vai! Calma! Vou conseguir também, Rony! Vamos lá! Já consegui dar uma levantada aqui! Calma! Um, dois, três e... Dá até pra ser garoto propaganda da Coca, ó! Ó! Boa! Ó! Ó! Quebrou! Olha isso! Meu Deus! Ah! Vira pra lá! Vira pra lá! Vira pra lá! Me dá aqui a latinha! Ela tá vazando! Nossa, eu jurava que ia conseguir abrir ela, cara! Agora tem que beber! Não, eu preciso abrir, tá? Ainda não abriu? Não! Ela furou no caco! Ah! Ela furou no caco! Calma aí! Bebe assim, Lucas! Estou... Se do contrário, bebe! Ela tá reclamando! Calma aí, que agora eu tô irritado! Aê! Abri! Abriu! Tudo bem que eu usei a boca, né? Agora tem que beber? Mas abri! Tem que conseguir beber! Meu Deus! Ai, meu Deus! Rony! Meu Deus! É muito difícil beber! Um, dois, três e... Me afoguei na Coca-Cola! Meu Deus! Vem aqui! Rony, que que esse bicho tá se transformando, Rony? Você falou pra mim assim! Daqui a pouco a gente vai virar boneca de verdade, tá? Você falou pra mim assim! Fica tranquilo! Cara, não conseguimos beber direito, mas na verdade eu consegui sim! Tudo isso é uma técnica pra você beber uma Coca-Cola sem precisar usar copos! Vamos começar a usar mesa de copo aqui, ó! Cadê? Muito bem, gente! A Coca-Cola eu acho que a gente conseguiu mais ou menos, né? A gente deu uma cagada! Mas eu vou te falar, o garçom eu não conseguia fazer nem com as mãos de verdade! Ah, não, cara! Eu sou péssimo de equilíbrio! Vamos lá! Eu sou péssimo de equilíbrio! Eu acho que eu sou péssimo de tudo! Cara, que que aconteceu aqui? Eu acho melhor a gente botar um papelzinho em cima da mesa, hein! Cara! Eu quebrei o negócio! Peraí, calma aí, calma aí! Olha só! Isso daí parece mão de criança, deixa um adulto resolver pra vocês! Vai lá! Vai, pronto! Tira o vidro! Vou embaralhar, vou embaralhar! Escolhe um, escolhe um, escolhe um! Peguei, peguei! Peguei um aqui! Meu Deus! Vamos abrir aqui! A gente tem que... Que? Chantilly! Vou usar chantilly! Pega o chantilly aí! Tá aqui! Meu Deus, cara! Outra coisa que eu não sei usar nem se for com mão de verdade! Não, não, não! Peraí! Deixa eu botar a tampa! Tem que ser tapado? Melhor que a tampa! Primeiro a gente tem que conseguir chacoalhar o chantilly! Um, dois, três e... Aqui, ó! Tô chacoalhando ele, hein! Segura aí! Vai! Calma aí, Rony! Cada um no canto! Um, dois, três e... Pra cá! Não, não, não! Pra onde? Um trozamento, ó! Pega ele! Agora um, dois, três e esquerda, direita, esquerda... Olha isso! Tá! Abrir o chantilly vai ser impossível! Vamos ver! Ela é lacrada! E se for na... No harakiri! Segura, hein! Nada! Deixa eu tentar! Deixa eu tentar no golpe do jogar no chão! Viu? Viu? Eu sou o rei das mãozinhas de boneca aqui, ó! A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! Meu Deus! Vou pegar ela aqui... Eu acho que eu não vou conseguir, gente! Ô! Ô! Tá indo... Eu sou, eu sou. I'm the one, though, when your son-o-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! A-aah? Coloquei ela em pé! Calma que eu sou especialista em máquina de pegar urso, não se esqueça, ó! Peguei um urso... Opa! Peguei o urso e um, dois, três e... Ai, quase. Calma que eu botei mais uma ficha. Vê se é lista na máquina de pegar o urso. Vem devagarzinho. Cara, deixa eu tentar dar mais uma chacoalhada aqui nele, ó. Chacoalha bem. E agora apertar um, dois, três e... Mas tem que alguém botar a boca aí. Calma aí, primeiro eu quero ver se vai sair. É, eu acho que tem um chantilly vazio aqui, né? Só a embalagem. É estranho, Rony. Eita, saiu alguma coisa. Tem que chacoalhar mais, hein? Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui, ó. Dá o braço, bota a cara aqui. Deixa eu ver. Três e... Tá indo. Foi, vai, Rony. Bota o nariz agora, Rony. Vai. Isso. Eita, quebrei o negócio aqui, ó. Tu quebrou o negócio. Quebrei o negócio de chantilly. Eita. Olha, não é fácil mexer com chantilly, gente. Eu já tô tudo cagado. Vou usar a tua pele. Vai você, Rony. Eu não quero não. Tua boca aí. Uou, o Rony é muito especialista em chantilly, cara. O Rony é muito especialista em chantilly, que isso? Agora, olha isso. Bota mais chantilly. Olha isso, eu sou especialista em... Olha a mãozinha. Olha isso, olha isso. Eu também sou especialista em jogar chantilly na cara dos outros. Olha o óculos dele. Eu achei que ia ficar no Luís. Não, eu vou limpar, pera aí. Pronto, pronto. Tô limpando aqui, ó. Eu acho que eu tô... Eu acho que sujou o outro lado também, Lucas. Acho que eu tô sujando um pouquinho mais. Vem desse lado aqui. Deixa eu limpar aqui. Pera aí. Isso. Pronto. Não, pra ele. Dentro da orelha. Que nojo. Eu não fiz de propósito, Rony. Vamos pegar mais um desafio. Não, 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 não. Para, para, para. Caraca, dá pra bater um bolo com isso daqui, ó. Meu Deus, tá bom, Rony. Tá bom, Rony. Agora eu tenho que lavar minha mão. Tem que ir lá na pia, ó. Lava a mão. Desculpa, eu tava tempando. Rony! Vem aqui que eu vou... Vem aqui agora. Vem brigar, Rony. Vem. O UFC aqui é Anderson. Spider. Silva. Vem aqui, Rony. Vem aqui que eu vou te pegar. Então eu sou Shogun. Mãos Rua. Vem aqui. Soco giratório. Eu sou muito mais poderoso. Vamos pegar mais um desafio, Rony? O que a gente tem mais aqui de desafio? Cara, a gente fez uma meleca tão grande aqui. Cara, eu tô gostando dessa brincadeira. A gente tem que... Que? Que? Comer mingau. Ó. Isso não vai dar certo. Não, olha só. Mas é pra um servir o outro. Ah, é? É direto na mão ou tem direto na colher? Não, colherzinha, colherzinha. Então pega o mingau aí, Luiz. Estamos aqui com o mingau. Fiz que você é o neném, Rony. E eu sou seu papai. Vou pegar aqui, ó. Uma colherada de mingau. Ó, eu sou. Ó. Olha o aviãozinho. Abre a boquinha. Um, dois, três e... Ó. Acho que eu sujei o meu filho. Eu não sirvo pra ser pai ainda não. Meu Deus, olha o filho. Filho, não faz justiça com a comida. Eu quero brincar. Filho, calma aí. Tem que comer. Vai, filhinho. Peguei o mingauzinho. Na verdade, ainda não. Tá difícil. Espera. Filho, é mingau que você quer, filho? Eu quero. É mingau que o filho quer? Não, eu quero mais não, pai. É mingau que o filho quer? Eu quero mais não, pai. Eu quero mais não, pai. Eu também quero pra mim. Tu acha que só você que vai comer? Eu também. Mas tá gostoso. Ô, Lucas. Olha, eu não sei se tá gostoso, porque eu não sei como é que é comer mingau pelo nariz. Meu Deus. Abra a boquinha. Pera aí, Rony. Calma aí, que negócio aqui tá no meu nariz. Eu tô respirando mingau. Meu Deus, tô com falta de ar. Me ajuda. Vem pra cara dele, mano. Olha só o nariz. Muito bem, gente. Estamos aqui no último desafio de todos, Rony. Tá gostando de ser uma boneca por um dia? Não. Olha o que a gente tá fazendo. Olha a sujeira que dá ser uma boneca, cara. Tá muito divertido. Mas é muito legal. E o próximo desafio é fazer uma pizza gigante. Pega os ingredientes, Luiz, porque eu sou o chefe cuca aqui. Muito bem, gente. Estamos aqui com os ingredientes da nossa pizza. Rony, é uma pizza de queijo com presunto. Esse negócio aqui que é calabresa. Calabresa, tomate. É, isso daqui tá fora da pizza, tá? Você não gosta de tomate, não? Só pode te avisar. Deixa aqui quietinho. Não, não sou muito... Na verdade faz bem pra saúde, né? Não, bota um só. Vamos botar uma rodela aqui, tá bom? Só porque faz bem pra saúde. Mentira, porque a mamãe obrigou mesmo. Mamãe já vai ver o vídeo. Se vê que eu não comi tomate no vídeo, vai vir reclamar. Porque vocês também têm que comer, gente. Porque é saudável, apesar de ser ruim. Tô louco. Mas é saudável. Mas a pizza começa pelo molho de tomate. Ih, não tem molho. A nossa é diferente. A nossa começa pelo tomate que é pra não sentir o gosto. Eu seguro. Deixa o tomate bem embaixo de tudo. Eu seguro a latinha que eu vou pegar. Calma, calma, calma. Um, dois, três. Ih, meu Deus, meu Deus. Pronto, jogamos. Pronto, é assim. Deixa cair o molho. Vamos tentar levantar. Um, dois, três. Ih, levanta, Rony, levanta. Oh, furacão de molho de tomate. Ué, cadê o molho? Cadê o molho? Tem que passar molho. Peraí, já sei, já sei, já sei. Vou fazer aqui um túnel secreto. Tem que pegar... Isso aqui é o molho de tomate com tomate já. Gente, o tomate já vem... O tomate já tá aqui, ó. Pronto. Pronto, tá pronto o molho de tomate. Acho que essa pizza vai ficar maravilhosa, gente. A pizza do Lucas Neto e do Rony Fischer com mão de boneca. Vambora. Vamos botar essas salsichas aqui. Deixa eu botar aqui um presuntinho. Joga o presunto. Orégano. Tem que ter orégano. Ah, só é isso. Bem pouquinho, bem pouquinho. Ai, não. Meu Deus, acho que caiu muito. Mais orégano aqui um pouquinho. Vamos botar com um pacote de orégano aqui, ó. Pronto. Desgraça que fica caindo. Agora queijo. Vamos tampar com queijo aqui. Queijo tem... Uou. Tá lindo, Rony. Tá linda a pizza, Rony. Vamos vender essa pizza pra alguém? E agora, será que ela vai estar gostosa? Deixa eu tentar cortar aqui, ó. Vê. Deixa eu ir num pedacinho. A mamãe falou que não pode botar a mão na comida, né? Ah, não pode botar a mão na comida? Tem que ter faca e garfo. Mas olha só, ela disse que não pode mão. E mãozinha pode. Mãozinha? Mão de boneca, ela nunca falou nada. Nunca falou nada. Então vamos atacar. Então vamos atacar. Um, dois, três e... Tá loucas. Eu comeu papelão. Meu Deus! Eu comeu papelão. Ele comeu pão. Ele só pode. Tá gostoso? Não tá? Tá crocante, né? Não é bem. Mas eu gosto muito de orégano. O que vai acontecendo aqui? A melhor pizza do mundo foi feita agora por Lucas e Rony com as mãos de mãozinha. Quem queria comer essa pizza aqui? Não respondam. Eu não quero ninguém respondendo essa pergunta, porque essa pizza não tá muito nas bonitas, não. Mas pelo menos, ó, a calabresa tá boa. Vou pegar uma calabresa aqui, ó. Tá aqui, ó, a calabresa. Ó, ó! Eu pego a calabresa no meio dos dedos. Olha isso, é muita habilidade pra uma pessoa só. Hum, que delícia! Então é isso, gente. Chegamos no final do vídeo. Eu não sei nem como é que a gente conseguiu chegar no final do vídeo, pra falar a verdade. Foi uma brincadeira muito legal de fazer. A próxima vez que a gente for gravar isso, vamos fazer com coisas de plástico. Melhor. Nada de usar vidro aqui no canal, porque a gente achou que não fosse quebrar nada. Né? Não fosse quebrar. Dois adultos burros. A gente achou que realmente dava pra usar isso aqui como garçom, mano. É, mas é muito difícil. A mão é muito pequenininha, gente. Olha isso daqui. Mas por outro lado, é muito legal ficar tentando, né? Porque você fica com aquela coisa de vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. Não vou conseguir, não. Se você é novo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve no canal, porque vem muito vídeo maravilhoso por aí, beleza? Daqui era pra ser um joinha. Um joinha, né? Mas não vai, porque eu não consigo mexer os meus dedos. Meu Deus do céu! Eu não consigo mexer os meus dedos, Rony! O que que tá acontecendo? Eu quero conseguir mexer os meus dedos, eu não tô conseguindo. Vai ver porque o dedo é de boneca. Não é minha mão de verdade, né? Não, não é. Minha mão de verdade? Cadê minha mão de verdade, meu Deus do céu? Rony! Me segue agora em todas as redes sociais. Elas estão aparecendo agora aqui no canal. É muito importante você me seguir pra acompanhar tudo o que tá acontecendo por fora do YouTube. Beleza? E eu também vou postar uma foto muito legal com essas mãozinhas aqui. Será que dá pra fazer o rebuliço com ela? Um, dois, três e... Rebuliço! Muito bem, eu sou o Lucas e eu espero você no próximo vídeo. Valeu! Sabe qual é a vantagem de usar essas mãos aqui? É que a gente pode lamber os dedos de boa aqui, ó. Ninguém pode falar nada. Tchau! Tchau! Tchau!